Olá, gatinhas! Cadê esse gatinhozinho da G1? Gatinhas, no vídeo de hoje eu vou te ajudar, minha filha. Vou te ajudar, minha filha, a você ter uma pele de porcelana, uma pele de bebê. Aquela pele lisinha, linda, sem nenhuma marquinha, sem nenhuma marca de espinhas. Você vai dar fim naquelas linhas de expressão que chegam, que dá ódio. Gente, você vai restaurar sua pele, porque vai acabar com rugas. Mães da pele, melasma, gente, essa mistura é poderosa. Não é à toa que ela explodiu aí em todas as redes sociais. Eu já quis trazer pra vocês, porque a Gil experimentou e ficou babando pela receita. Então, amores, se você gosta desse tipo de receitinha, se você gosta desse tipo de dicas de beleza, se inscreve aqui no canal, porque nós temos várias dicas de beleza. Gente, eu trago muitas receitas lá no Instagram, nesse tipo de, nesse formato que eu estou trazendo aqui pra vocês hoje. Se vocês gostam dessa receitinha e vocês querem ter mais receitas como essas também, me segue lá no Instagram, que é o Gilmara Carvalho Oficial, que lá eu dou muitas dicas pra pele. Então, amores, vamos ouvir. Amores, vamos precisar de B. Alderma e óleo de rosa mosqueta. Amores, essa é uma misturinha maravilhosa que vai transformar a sua pele. Quando você começar a usar, você vai ficar impressionada com o resultado que vai trazer pra sua pele. Porque vai trazer vida, vai clarear sua pele, vai imunizar rugas e linha de expressão. Gente, o B.Tol, ele é maravilhoso, porque ele tem o poder de regenerar e de devolver hidratação profunda à pele. Ajuda na produção de colágio e elastina. Então, ele é excelente, gente, pra nossa pele. Além de ajudar a clarear, tá? E o óleo de rosa mosqueta, gente? Ele ajuda a clarear a pele. Gente, ele tem tantos benefícios de rosa mosqueta, gente. É sim, maravilhoso. Ele ajuda na cicatrização. Eu mesma me lembro que quando eu fiz uma cirurgia plástica, eu usei óleo de rosa mosqueta pra não dar quelode, pra não ficar escura a cicatriz. Então, gente, olha, ela é maravilhosa. Vou até falar pra vocês o benefício do óleo mosqueta, pra vocês verem como é poderoso, poderoso pra pele. Olha, gente, o rosa mosqueta, ele faz um tratamento em queimaduras, porque ele cicatriza a queimadura. Ele ajuda na cicatrização de quando a pessoa faz qualquer tipo de corta que leva a ponto. Então, ele ajuda nessa sutura, né? Então, ele ajuda a clarear as cicatrizes antigas, pistrias, úlceras, assaduras, pissoríase, dermatose. Gente, ele disfarça muito. Aliás, ele atenua e disfarça as rugas e linha de expressão. Hidrata a pele e ajuda também, evita o envelhecimento precoce da pele. Gente, como que um produto desse não tem um poder poderoso pra nossa pele, gente? Agora, você imagina isso no rosto. Isso é vida. Então, ele vai te ajudar, gente, vai trazer vida à sua pele. Use que você vai ver. Vai ajudar pra clarear melasma. Vai clarear espinhos. Vai até ajudar na sua olheira. Você pode passar debaixo dos olhos. Você pode usar naquela parte que você também tem escura, de cotovelos, joelho, virilha. E você pode usar no rosto todos os dias que isso você vai ver. Que é, se você tiver linha de expressão, você vai ver como ela vai sumir, gente. É assim, fenomenal, como dizia o cara aí na novela. Fenomenal. Então, amores, use todos os dias. Lave seu rosto, use seu sabonete que você faz específico para o seu tipo de pele, tá? E você pode passar essa misturinha. Se você não for sair ou não for ficar à disposição só, você pode usar também durante o dia e durante a noite. Se não, use atualmente durante a noite. No dia seguinte, você lava o seu rosto com o sabonete comum. Faz a sua rotina de skincare e pronto. Em uma semana, gente, vocês vão ver o resultado. Não precisa nem ser uma semana. Acho que em três dias você já vê o resultado assim poderoso na sua pele. Então, amores, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um gostei aqui pra Gil. Gente, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo aí no WhatsApp. Então, amores, me fala se você gosta desse tipo de receita. Se você quer mais receitinhas caseiras com B.ol, com óleo de rosa, não esqueça. Deixa nos comentários. Eu quero receitinho com esses ingredientes. Novas receitas aqui no canal. Grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fique com Deus e até o próximo vídeo.